A questão do uso dos agrotóxicos no Brasil não é polêmica, ela é econômica e gira na casa dos bilhões. Só em isenção para corporações que vendem agrotóxicos, o Brasil deixa de arrecadar anualmente 10 bilhões. Esse pacote de isenções, revelado por um esforço de pesquisa da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, dos pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, passou a se chamar Bolsa Agrotóxico. Mas isso é só no Brasil e só em isenções fiscais. No mundo, as 10 maiores empresas de agrotóxicos lucram R$ 39,62 bilhões por ano com a agricultura da morte. O agronegócio diz que é preciso subsidiar a indústria do agrotóxico, porque sem ela não é possível produzir comida para uma população crescente. Obviamente isso é uma mentira. Na verdade, seria muito mais barato taxar apropriadamente essa indústria bilionária e subsidiar a produção de alimentos saudáveis para a população por meio da agricultura familiar agroecológica. É ela que já produz em torno de 70% dos alimentos produzidos em 20% das terras arábeis, usando só 30% da água da agricultura e 20% dos combustíveis fósseis. Um estudo publicado pela revista Saúde Pública revela que para cada R$ 1 gasto no Paraná com agrotóxicos, R$ 1,28 são gastos no SUS tratando as intoxicações agudas, aquelas que acontecem logo após o uso dos agrotóxicos no campo. Agravando ainda mais os custos que essas empresas empurram para a sociedade, estudos científicos sérios apontam que os casos crônicos de doenças como o câncer causados pelo uso dos agrotóxicos no Brasil são subnotificados. A realidade é que para cada caso notificado, existem 50 que passam despercebidos ou são deliberadamente escondidos pela indústria dos agroquímicos. Isso implica que entre 2007 e 2014, mais de um milhão de brasileiros foram intoxicados por agrotóxicos. Em 2015, o governo parou de notificar as intoxicações por agrotóxicos, dificultando ainda mais o acompanhamento dessas pesquisas. Esses e outros dados alarmantes fazem parte do livro Geografia do Uso dos Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, da doutora Larissa Bombardi. Foi uma adaptação feita da tese de pós-doutoramento e publicada pela USP no Brasil. Mas existem também os custos ambientais empurrados para a sociedade por essas empresas dos agroquímicos. O Fórum Econômico Mundial estima que a pandemia do coronavírus custará entre 8,1 e 15,8 trilhões de dólares para a população mundial. E o consenso científico é de que quanto mais desmatamento tivermos, quanto mais centralizada a produção de alimentos for, mais chances nós teremos de ter outras pandemias como essa. Essas corporações bilionárias investem milhões em estudos anualmente para impedir a disseminação do conhecimento sobre os custos reais de suas ações na saúde, na sociedade e no meio ambiente. Essa é uma estratégia de marketing chamada controle de danos. Nesse momento, as estratégias das corporações e dos governos que defendem os interesses dessas corporações é relativizar e questionar os estudos científicos que apontam o impacto negativo do agronegócio no meio ambiente e na saúde. Eles não fazem isso com pesquisas de igual rigor científico, mas com campanhas propagando falsas informações. O controle de danos visa mitigar danos causados à credibilidade, à reputação e à imagem pública dessas empresas de agroquímicos e, consequentemente, aos seus lucros. Isso porque as consequências genocidas do uso desses agrotóxicos já é uma unanimidade científica que informa o comportamento de consumo da população em geral. No Brasil, essa bolsa agrotóxico inclui investimentos públicos milionários em gigantes transnacionais do setor agroquímico. Um levantamento feito pela Repórter Brasil e a Agência Pública mostra que nos últimos 14 anos, o BNDES emprestou R$ 368,3 milhões a empresas agroquímicas, com juros subsidiados pelo governo. E a FINEP, financiadora de estudos e projetos, agência do governo que financia inovação em empresas, transferiu R$ 390 milhões a grandes produtores de pesticidas para pesquisa e inovação. Estes são os valores que bancam a pseudociência em muitas das faculdades de agronomia e engenharia florestal no Brasil. Essa é a estratégia utilizada pelo agronegócio no Brasil e no mundo. Vídeos, artigos e memes circulam na internet e as redes sociais relativizando o impacto ambiental negativo e a gravidade da intoxicação direta e indireta causada pelo uso dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos na agricultura e na pecuária. Dentro da estratégia de controle de danos, essa abordagem é chamada de redirecionamento. Essa abordagem muda de maneira sutil o foco da discussão, tirando de questão os malefícios desse modelo industrial de produção e fazendo com que as pessoas pensem que o Brasil está atrasado em relação a outros países supostamente desenvolvidos. Na verdade, o que está em questão e já bem difundido pela ciência, é que toda a abordagem da agricultura e pecuária industriais já estão ultrapassadas em qualquer lugar. Em todos os países do mundo onde elas operam, elas degradam o meio ambiente, a saúde das pessoas, enquanto concentram renda, território e poder. Os setores simpatizantes desse governo, os acadêmicos colonizados e os departamentos de marketing dessas corporações seguem estágios dentro da estratégia de controle de danos. Em um primeiro estágio, eles ignoram os dados e pesquisas contrários ao agronegócio enquanto for possível. Depois, ridicularizam e descrevem as pesquisas e a agricultura regenerativa de forma imprecisa. Em último caso, conduzem pesquisas e comparações falsas e difamam pessoas e instituições com opinião contrária para finalmente desacreditar as alternativas socialmente, ecologicamente e economicamente viáveis. A estratégia de contra-inteligência do controle de danos consiste em inundar os meios de comunicação com desinformação, pintando como polêmico ou controverso o fato já comprovado pela ciência de que os agroquímicos causam câncer e outras doenças crônicas graves, e que a agricultura industrial é uma das maiores contribuintes para o antropoceno, a sexta maior extinção em massa na história do planeta. Isso simplesmente porque o consenso científico vai contra o imperativo do lucro de umas poucas corporações internacionais. A verdade é que a única maneira de alimentar a população mundial sem causar devastação ambiental, doenças crônicas degenerativas e o êxodo rural é com a agricultura familiar agroecológica. A verdade econômica também é muito clara. Sem os subsídios fiscais, os perdões de dívidas bilionárias, e somando o custo da destruição ambiental e da saúde humana à produção agroindustrial, nenhuma dessas corporações se sustenta ecológica ou economicamente. A única maneira de garantirmos um futuro com água e ar limpos e alimentos verdadeiramente nutritivos para as próximas gerações é gerindo os nossos recursos de maneira socialmente justa, ecologicamente restauradora e economicamente viável. E isso só a agricultura agroecológica pode fazer.